Eu posso ser feliz, você não me faz bem Você gosta de brincar comigo Sabe que eu te amo e quer se aproveitar Você sempre sai com seus amigos E eu fico aqui sozinho a te esperar Com o passado desse jogo desleal Você tão feliz e eu aqui tão mal Desse jeito eu não quero mais viver Tô pensando seriamente em deixar você Tenho que gostar de quem gosta de mim Dar amor a quem me queira amar também Desse jeito eu não posso ser feliz Porque você não some de vez Tenho que gostar de quem gosta de mim Dar amor a quem me queira amar também Desse jeito eu não posso ser feliz Você não me faz bem Você gosta de brincar comigo Sabe que eu te amo e quer se aproveitar Você sempre sai com seus amigos E eu fico aqui sozinho a te esperar Com o passado desse jogo desleal Você tão feliz e eu aqui tão mal Desse jeito eu não quero mais viver Vou pensar sinceramente em deixar você Tenho que gostar de quem gosta de mim Dar amor a quem me queira amar também Desse jeito eu não posso ser feliz Porque você não some de vez Tenho que gostar de quem gosta de mim Dar amor a quem me queira amar também Desse jeito eu não posso ser feliz Você! Tenho que gostar de quem gosta de mim Dar amor a quem me queira amar também Desse jeito eu não posso ser feliz Você! Não me faz bem Não me faz bem O sea! O sea! O sea! O sea!